Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Põe a foto do menino, vocês vão lembrar dele. O maior mentiroso de Goiás. Rapaz, o homem se passava por músico, autor de sucessos. Ele falou que tinha sido autor de música de tudo quanto é artista famoso. E ele tava lá em gramado, no hotel, achando que tinha passado a perna em todo mundo. Ali ele tinha feito piques de mais de 600 mil reais e falou que tinha comprado lote em condomínio fechado. Só que o piques era falso. É. Só que dessa vez, o mentiroso foi preso. E novamente. Mas dessa vez, por um crime gravíssimo. Uma covardia sem tamanho. E o Fred Silveira vem agora, volta à tela do Cidade Alerta e traz todos os detalhes. É contigo, meu irmão. Branquinha, exatamente. Justamente por causa desse crime tão grave que ele acabou sendo preso. A gente reporta aqui que ele já tinha sido preso uma outra vez pelo estelionato, mas acabou sendo solto no dia seguinte. A polícia estava atrás de Manuel Caltrins Pacheco, como você disse, um dos maiores mentirosos do Brasil, justamente por causa desse crime contra o estupro de uma vulnerável, de uma moça que ele conheceu em um bar. No momento em que ele foi abordado, ele chegou a apresentar os documentos verdadeiros. Um homem que estava com ele apresentou documentos falsos. Inclusive, teria tirado uma habilitação com esses documentos. Como o Manuel já era acostumado a passar a perna em todo mundo, ele também achou que passaria a perna nos policiais, só que dessa vez ele não conseguiu. Repito, ele já foi preso, foi colocado em liberdade no dia seguinte, só que desta vez, por causa desse crime bárbaro, ele estava sendo procurado e foi encontrado, então, pelas equipes de Rotam. Ele foi, inclusive, encaminhado para o centro de triagem do presídio aqui de Goiânia, ali de Aparecida, perdão, onde ele continua preso. O que se espera agora, depois de tantas aprontadas, já que o Manuel tenha feito dentro do estado de Goiás e em outros estados, também é que ele fique realmente preso por causa desse crime bárbaro. A gente vai acompanhar agora, inclusive, um vídeo da delegada que está à frente dessas investigações. Em maio de 2023, a vítima procurou a Delegacia Estadual de Atendimento Especializada à Mulher, noticiando ter sido vítima de crime sexual praticado por Manuel Cautrinse Pacheco. A mulher relatou que estava em uma boate aqui no município de Goiânia, quando teria sido abordada já ao final da noite pelo suspeito, que a levou para a sua residência. Ela relatou que estava com um estado alcoólico bastante evidente, que acabou sendo demonstrado posteriormente nos autos. E o autor se valeu, então, dessa situação de vulnerabilidade da vítima. Ela acordou somente no dia seguinte com o seu corpo bastante machucado, nua, e ao questionar o autor, foi confrontada por ele, tentou ir embora, ele quis impedir, mas ela conseguiu se desvencilhar. A partir de então, a Polícia Civil empreendeu todos os esforços, diligenciou e colheu as provas necessárias, tendo representado pela prisão preventiva do suspeito, que foi cumprida na data de ontem, quando ele utilizava documentos falsos e o acionamento da Polícia Militar foi feito, ocasionando a sua prisão. Olha, como a gente percebe aí, a delegada até trouxe que ele tinha esses documentos falsos, na hora teria apresentado os documentos verdadeiros, mas se passava sempre por outra pessoa, sempre tendo ali a liberdade concedida pela Justiça, aprontando estelionato, não ficava preso, só que diante da gravidade desse crime, agora ele está aí à disposição da Justiça, e o que a gente falou, né, Branquinho, tomara que realmente agora saia de circulação, porque ele mostrou que não é somente um grande estelionatário mentiroso, mas um homem perigoso, cruel, por ter feito, inclusive, o que fez com essa vítima. É isso mesmo, Fred, inclusive o documento falso, quem estava era o rapaz que estava com ele. Dois trambiqueiros, né, mas ele está caindo na cadeia por esse crime gravíssimo que foi o Boa Noite Cinderela, que ele aplicou na menina lá, né, com o crime sexual. Mas vou te contar uma coisa, viu, Fred? Do jeito que esse aí é bico doce, do jeito que esse aí é caô, né, se passa por músico, autor de músicas, gravou clipe, ele vai passar a perna até nos caras lá no corró, lá na cadeia. Eu não duvido disso.